Especialistas sinalizam o mercado em alta dos seminovos. As vendas no estado de Minas Gerais mostraram um aumento significativo, com quase 150 mil veículos vendidos apenas no mês de março. O momento é positivo para os vendedores de veículos seminovos. Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a Fenauto, o Brasil registrou um novo patamar na procura por estes automóveis. Mais de um milhão de unidades foram vendidas só em março. Em Governador Valadares, o aumento foi sentido pelo dono desta concessionária. Nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós observamos que houve um aumento na procura por carros seminovos. Isso porque o preço do carro seminovo baixou, as taxas de juros baixaram e o preço do carro zero quilômetro deu uma boa crescida, aumentou um pouco. Segundo a Fenauto, em Minas Gerais, as vendas aumentaram 2,8% no mês de março em relação ao mês anterior, com mais de 144 mil veículos vendidos. Só no primeiro trimestre houve aumento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E o primeiro trimestre foi positivo para o empresário valadarense. Nós somos a única loja da região que tem até dois anos de garantia grátis. Então, assim, esse é um dos benefícios que o cliente Rocha Veículos tem ao vir participar, permitir que a loja participe do sonho dele de comprar um carro novo. Nesta outra loja de veículos usados e seminovos, o dono explica que a alta procura pelos veículos chegou a surpreender. A loja tem encontrado dificuldades para renovar o estoque de veículos para vendas, mesmo recorrendo ao mercado paulista para manter o pátio renovado. A gente teve um aumento de fevereiro para março na média de 5%, e comparando o mesmo período em 2023, a gente teve um aumento de uns 10%. E eu acho que o principal fator está sendo a baixa de queda de juros, que é a perspectiva de a gente cair ainda mais, e o aumento, a falta de incentivo do governo em relação aos veículos novos, que aí está forçando a pessoa que estaria comprando, teoricamente, esse carro zero, ele está vindo para o seminovo, está migrando para o seminovo, que ele vai estar tendo mais acessibilidade ali. A gente não esperava essa questão da reposição, então, como a gente está tendo uma boa saída, boas vendas, a gente precisa repor esse estoque. E a dificuldade está sendo repor esse estoque com preço excessivo, para a gente não ter que aumentar o preço. Então, é um desafio que a gente está tendo, para estar repondo o estoque sem ter que alterar no preço. Este especialista em finanças explica que o aumento da preferência do consumidor pelos veículos seminovos está ligado à queda na taxa de juros. A gente fala do aumento da procura, tem dois motivos. Um motivo financeiro, que foi a queda da Selic, essa queda constante da Selic está impactando o mercado de um modo geral. Ou seja, a Selic está caindo, os bancos estão financiando com a taxa muito menor. Porque a Selic caiu, o CDI também caiu, então a comunicação entre os bancos financeiramente falando está menor, automaticamente o cliente também está pagando um pouco menos de juros. E o outro motivo também do aumento da procura pelos carros seminovos é o alto preço dos veículos zero quilômetros a combustão. Esse alto preço das montadoras está fazendo com que o mercado seminovos esteja muito aquecido. Mas não importa se o veículo é novo, usado ou seminovo. Na hora da compra, o consumidor precisa estar atento e ter alguns cuidados para economizar. E neste momento, a pesquisa é uma grande aliada. Sempre pesquisa. Qualquer tipo de compra o consumidor for fazer, ele precisa pesquisar antes. Quando nós falamos hoje em dia dessa era tão globalizada, ele tem que entender que ele pode pesquisar no Brasil todo. Hoje em dia, através de apps de pesquisa, ele pode pesquisar veículos de São Paulo, Minas Gerais, de um modo geral, como um todo. Precisa de entender que essa pesquisa vai ajudar ele a comprar o melhor veículo possível. O ponto importante que ele tem que levar em consideração é comprar de empresas, de concessionárias, ou mesmo lojas automotivas, é melhor porque ele vai ter a garantia em questão. Comprando de pessoas físicas, do CPF, ele perde ali essa proteção do CDC. E se o ano começou bem para o mercado de seminovos, a expectativa também é boa para os próximos meses. Nós tivemos um aumento em torno de 25% a 30% na procura por veículos seminovos. E as expectativas para os próximos meses, até o final do ano, são boas. Até porque a taxa de juros continua caindo e o veículo zero está sempre tendo um aumento de preço. Então, aquele cliente que busca o seu carro novo, o seminovo é uma boa opção. Expectativa muito boa, até mesmo porque o juros tendem a continuar caindo. Então, assim, como passou o início de ano, que geralmente é um início mais pesado, IPTU, IPVA, os impostos caem sempre no início do ano. Como agora já passou esse período, então a gente entende que o mercado vai estar ainda mais aquecido.